Carro Vendez agora aqui na rua Santa Catarina, porque eu tô no bairro Floresta, na Dalcar Veículos, a loja do Marcelo, que está há quase 20 anos no mercado, com as melhores ofertas pra você. Aqui tem carro de procedência garantida, a melhor negociação, as melhores financeiras do mercado. Quer trocar de carro? Vem pra Dalcar Veículos, porque aqui dá negócio. Gustavo, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos de casa. Isso mesmo. Vem pra Dalcar Veículos, vamos negociar nesse final de semana. A gente separou quatro super ofertas pra vocês. Confere no VTI. Muito bem. Quer trocar de carro? Vem pra Dalcar Veículos. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você aqui na Dalcar Veículos este Ford Fiesta. É um sedã motor 1.6, ele é completão. 2014 é o ano de R$ 36,900 por R$ 34,900. Apenas R$ 34,900 é dois. R$ 2.000 de desconto real. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas da Dalcar Veículos. Mais uma super oferta. Nissan Versa. Este é 1.6, ele é completão 2012. Este vai com multimídia, bancos em couro. Tá impecável. Bem calçado de pneus. De R$ 33,900 por R$ 29,900. R$ 29,900 é quatro. R$ 4.000 de desconto. Agora, olha só. Este Figate Siena Tetra Full. Este é um 2010. Ele é tricombustível. Ele está no GNV. Já vem de fábrica no GNV. É incrível. Vale a pena você vir pra cá e conhecer de perto este veículo. O ano dele é R$ 2.010. De R$ 25,900 por R$ 22,900 é três. R$ 3.000 de desconto. R$ 3.000 de desconto. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui na Dalcar Veículos. Este Peugeot 207. É um XZ 1.4 2013. Ele é completão. De R$ 25,900 por R$ 22,900. E além destas, tem muitas outras ofertas aqui na loja, Gustavo. É isso mesmo, Fábio. Você que está pensando em trocar de carro, não perde tempo. Vem pra Dalcar. Negociação diferenciada. Me chama no WhatsApp. Vou atender vocês da melhor forma possível. Orçamento sem compromisso. Vem pra Dalcar. Além disso, toma com estoque. Troco na troca. Taxa de financiamento imperdíveis. Vem dar uma confidão com nós aí. Quer trocar de carro? Quer fazer a melhor negociação? Está procurando qualidade? Então vem pra Dalcar Veículos, porque aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você! Tchau!